Hoje eu vou fazer uma delícia cocada gente a ferrideira eu tenho aqui 4 coco ralado e meio quilo de açúcar aqui gente eu vou pegar e vou colocar 4 coco ralado e vou botar meio quilo de açúcar para dar o gosto e o sabor então ai gente nós vamos mexer para unir para dar o ponto se estiver prontinho vamos levar para o forno aqui gente está no forno vamos botar aqui 180 graus daqui praticamente 30 minutos está prontinho eu vou mostrar para vocês como ficou vai ficar uma delícia vou mexer para dar o ponto se vocês tiverem uma colher de pau ainda melhor que não agruda vocês tem que mexer que é para dar o ponto para não agrudar aqui vocês mexendo aí gente aí está ficando delicioso cheio d'água na boca está aqui gente chegou o final do ponto da cocada é isso aqui gente nós vamos despejar aqui em cima gente olha como ficou muito delícia agora gente a gente vai fazer modelação olha aqui gente estão fazendo os tijolinhos aqui gente dá até para vocês venderem para pôr uma grana boa viu chegou a minha hora para nós saborear a cocada assim ó aí gente ó ficou hum delícia mas porque é muito gostoso dá vontade nem de parar de comer maravilha faça que você vai gostar hum é verdade que Deus abençoe até a próxima